e salve família mais um vídeo aqui do canal natan da pimenta hoje eu vou comer o sardinha arroz e pimenta pimenta caiu toda aqui sem eu querer aí agora já é tarde não posso fazer mais nada hoje vou comer de mão uma farinhazinha ó gente tá bacia tá aqui ó dá até para pegar de pontinha de dedo ó tá vendo leve 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 pouquíssima comida é porque não dá para ver direito aí porque a vida tá espalhada mas aqui ó leve leve pouquíssima comida não teria comparação porque eu comia né porque eu não vou tirar o arroz tirar macarrão tirar farinha assim de vez não que eu vou ficar doente minhas comidas vai ficar sem graça vai perder o brilho né minha saúde em primeiro lugar dinheiro nem canal vem primeiro da minha o que adianta eu ter canal e não tem minha saúde né só que eu tava pensando de uma forma muito radical aí eu não posso fazer isso né o que eu posso fazer comprar carne cozinhar ela com bastante legumes fazer legumes cozidos já comprei as vasilhinhas transparente aí eu faço as poções de vegetais cozido grelhado guardo tudo na geladeira e vou comendo né hoje eu queria mandar salve aqui para valéria félix da paraíba nati ramos oficial come de mão só mais uma smr lambida smr tati castelo branco rosinete oliveira oficial silsouza geisa bertoloto não é porque é muito parecido com bertoloto que tem aqui é indira gonzaga pires luciana alves gabriela oliveira miss tenebros acho que é assim vovó e ala da baía ela escreveu vovó e ala agora não sei se é assim mesmo maria vital daiane souza carina personal trainer roberta verônica garcia aparecida gazete ana maria silmara silva de caxias do sul tata dias patrícia campos de goita patrícia de campo de goita casas marta rissieri vanessa cavalcante tata s de vitória da conquista um abraço um beijo para o povo de vitória da conquista é ele de maria de maceió robert de feira de santana henrique dias jane mozinho marinho e elisa que são a família dela o marido ea filha clá cláudia almeida nati rufato e alberto tavares gente tem muita gente ainda para mandar salve mas aí eu tenho que mandar os que já estão já anotado tá bom então queria agradecer a deus por esse alimento agradecer a deus pela paz por tudo que ele tem feito em nossas vidas viu que deus abençoe cada um de vocês obrigado gente que vocês assistirem meus vídeos viu e aí como a comida é pouca para o vídeo não ficar é curto aí eu vou comer devagar martigar vamos conversar hoje a gabriela oliveira me pediu para eu falar como foi que minha mãe reagiu quando soube da minha orientação sexual a palavra correta orientação não é opção que a gente não escolhe né ser assim quem escolhe é chamado de safadeza tipo quem tá com suas mulheres casada né sabendo que gosta da fruta e casa com mulher para agradar família depois larga mulher vai ficar com homem ou vice-versa então para mim isso não é opção é safadeza né porque engana as pessoas mas eu não tenho negócio de safadeza comigo não é bom Gabriela vou te falar Gente Eu acho que minha mãe sempre soube Qual é a mãe que não sabe se o filho vai ser gay ou não? O pai é mais difícil de saber Mas a mãe Eu entrei na igreja evangélica Como vocês já sabem E aí Fiquei Esse tempo todo é como foi um dia Eu acho que eu já até contei isso aqui A notícia espalhou Através de um rapaz Eu nem falo com ele hoje Por causa disso Ele questionou com meu pai Meu pai tava na hora E parece que o rapaz não sabia que eu era filho dele Alguma coisa assim Aí meu pai chegou em casa e me perguntou Eu falei também não mudou nada Meu pai nunca me tratou mal por causa disso Eu acho que o meu problema com ele e com o Ricardo Foi porque eu acho que ele pensou que o Ricardo era vagabundo Que ele não conhecia Limão, ó Gente, essas músicas é por causa do peixe, tá? Gente, minha mãe nunca brigou comigo por causa disso Pegou limão, Ri? A única coisa Minha mãe pediu Foi pra eu não Não investir de mulher Falei nada Pode esquecer isso aí Mas nunca me falou nada, meus irmãos Aí teve uma conversa aí Às vezes que eu me tranquei no banheiro E fiquei dizendo que eu era gay Tudo mentira Sai Naquele tempo, gente Era mais difícil hoje em dia, não Isso é briga Por causa de um gato Que a gente adotou Um gato amarelinho Ó, Sirlene Alves botou um nome Ricardo botou outro Sirlene Alves é a seguidora da gente E amiga da gente de Brasília Aí a gente vai fazer uma votação Lá na Na plataforma lá da comunidade E aí a gente vai fazer uma votação Quem ganha O número de votos que ganha A gente põe o nome no gatinho Eu mostro pra vocês na hora Viu, gente Mas Minha mãe aceitou de boa Quando eu não era careca Eu cheguei a crescer cabelo Mas ia receber os conselhos De um amigo Que ele sabia que aquilo ali Não era minha vontade mesmo Era influência Eu voltei a ser esse machão Que eu sou Gente, esse barulho aí É o gato pequeno que chegou E os grandes não estão aceitando Delícia, viu? É o gato pequeno que chegou Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.